Em volta de Jesus Se achava a multidão Ouvindo os seus conselhos E aprendendo a retidão Alguém aproximou-se Para lhe anunciar Que sua mãe e seus irmãos Queriam me falar Responde, oh grande mestre Estão dando suas mãos Aqui está a minha mãe Também os meus irmãos Aqueles que obedecem A Deus Pai que está nos céus Jesus o chama de irmãos Irmãos e Corderos Céus O que amor profundo Jesus tem pelos céus Pois chama os irmãos E filhos do eterno Deus Tão excelente afeto Deus fará compreender Ao homem que invocá-lo E cumprir o seu querer Ao homem que invocá-lo E cumprir o seu querer E cumprir o seu querer A CIDADE NO BRASO Obrigado.